De férias no Rio, meia Claudinho do Zenit, canta músicas do Mengão e agita a torcida nas redes. Olimpique de Marseille divulga a lista dos relacionados sem Gerson. Próximo de ser anunciado como novo treinador, Vitor Pereira chega ao Rio de Janeiro. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos aqui embaixo. Tem um botão, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule-se que é uma parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Vou deixar aqui o link no comentário fixado do nosso canal secundário, Cortes do Rafla, vai lá e dá aquela moral. Olha aqui, o Claudinho, ex-Red Bull Bragantino e atualmente no Zenit, ele que tem aí o desejo de retornar ao futebol brasileiro um dia. Será que é agora? Olha, viralizou um vídeo do Claudinho em um show do Rio de Janeiro, ele cantando músicas do Flamengo. E aí ele estava rodeado de amigos e os amigos fizeram o vídeo dizendo o seguinte, Claudinho vai jogar no Mengão, o Claudinho vai jogar no Flamengo. Ele rindo e cantando músicas do Flamengo foi o suficiente para agitar os torcedores do Mengão nas redes que invadiram, inclusive, o perfil do Claudinho pedindo aí a sua contratação, que ele venha jogar no Flamengo. O Claudinho é desejo do Flamengo, né? Mas tem que resolver a questão lá com o Zenit. Ele acabou de renovar o contrato por longos anos e ele viria nessa oportunidade, no caso, se ele ativasse a cláusula FIFA, algo que foi feito pelo uruguaio Guilhermo Varela. Ele ativou a cláusula FIFA, suspendeu o contrato com o seu clube e veio atuar no Flamengo por empréstimo. Pode ser o caso do Claudinho. Se isso acontecer, ele viria de graça, o Flamengo pagando apenas o seu salário. Bom, de resto é isso. Ele está no Rio de Janeiro curtindo as férias, merecidas férias, e cantando as músicas do Mengão. Em dezembro de 81, botou os ingleses na... E sabe a letra todinha, hein? Alô, Claudinho? Pula, que o muro está baixo. E você? É a favor de uma possível contratação do Claudinho? Rapaz, o vídeo viralizou. E não é um vídeo só, não. São vários vídeos do Claudinho nesse show do Rio de Janeiro ontem à noite. Ele cantando, agitando a torcida. Entrou aí na brincadeira. Bom, vamos trazer aqui uma informação do Olympique de Marseille. Deixa aí nos comentários se você é a favor aí de uma possível contratação do Claudinho. Lembrando que ele é Ney, hein? É, Claudinho saiu daqui do Red Bull Bragantino jogando muita bola lá para o Zenit. O Olympique de Marseille divulgou a lista dos relacionados para a viagem de pré-temporada. O Olympique vai fazer a pré-temporada na Espanha. E o Gerson não foi convocado. O Flamengo, interessado no retorno do jogador, já disse ao clube francês quais as condições deseja fechar a operação. Bom, é óbvio que o Gerson não estaria nessa lista dos relacionados para a pré-temporada. O Gerson era para se apresentar no dia 30 de novembro. Ele não foi. Continua no Rio, ou seja, estendeu as suas férias enquanto o clube que se reapresentou no dia 30 e já vai viajar para a Espanha para fazer a pré-temporada sem o Coringa. O Pablo Longoria, que é o presidente do Olympique de Marseille, disse anteontem sobre o Gerson, contando que o Flamengo não se alinhe às nossas demandas, ele continua a ser nosso jogador. Quem fixa o preço de uma transferência é o clube que está vendendo, não quem está tentando comprar. Enquanto o Flamengo não atender nossas exigências, Gerson continuará sendo jogador do Olympique. Bom, eu só discordo aí de uma situação, o presidente Longoria, do Olympique. Está errado. O valor é definido pelo vendedor. Agora, o preço depende do comprador. O interesse do comprador é que depende do preço que você está estipulando aí no Gerson. Você não abre mão de receber 20 milhões de euros. Qual clube vai chegar e vai comprar o Gerson por 20 milhões de euros? Essa é a pergunta que fica. Então, o preço, quem decide, é o vendedor. Mas o comprador decide se vai pagar ou não. 20 milhões o Flamengo está fora da parada. O próprio Rodolfo Landim, presidente, já disse que não vai pagar 20 milhões no Gerson. E aí, nenhum clube vai pagar esse valor que os franceses estão pedindo, só que o Olympique quer vender. Aí eu pergunto, um salário alto, Gerson Reserva, brigou com o treinador de lá. O treinador não quer nem ouvir falar o nome de Gerson. Desvalorizado a cada dia que passa. Vocês acham mesmo que o Olympique vai manter um jogador nessa situação? Pode acontecer uma reviravolta e o Olympique aceitar o que o Flamengo está oferecendo. aproximadamente 12 milhões de euros por 50% ou 60% dos direitos econômicos do jogador. Então, a negociação está parada. O Gerson não se reapresentou o Olympique, ficou no Rio de Janeiro. Agora o time francês vai realizar a pré-temporada na Espanha sem o Gerson. Vai ter muita história ainda, hein? A cada dia fica pior. Bom, enquanto o acerto entre Flamengo e Vitor Pereira não é oficializado, o treinador está nas praias de Paraty. Paraty, para quem não conhece, é Rio de Janeiro, mas é um pouquinho afastado, né? Mas a Paraty é linda, é uma delícia. Quem tiver a oportunidade de conhecer Paraty é realmente um paraíso, praias maravilhosas. Olha, e o Vitor Pereira, ele sabe escolher, hein? Ele saiu de um resort em Salvador, na Bahia, e agora já chegou ao Rio, está lá em Paraty, aproveitando, descansando e curtindo os últimos dias antes de voltar ao batente, antes de voltar ao trabalho. E tudo indica que ele virá ao Flamengo já em janeiro, em janeiro, porque ele tem contrato com o Corinthians até o dia 31 de dezembro. O próprio presidente Rodolfo Landim, ele antecipou a sua volta ao Brasil, ele que estava no Catar, acompanhando a Copa do Mundo, já para resolver essa e outras questões, né? A questão do Vitor Pereira e outros jogadores também. Tem questão de renovação de contrato, tem aí Davi Luiz, Léo Pereira, enfim, e também alguns reforços que o Flamengo está tentando trazer. Bom, deixa eu fechar aqui esse vídeo, a gente sempre fecha falando de Copa do Mundo, né? E hoje nós tivemos dois jogos, França e Polônia, Inglaterra e Senegal. A França amassou a Polônia, eu falo isso porque eu estou vendo todos os jogos da Copa do Mundo. A Polônia teve uma oportunidade, que foi o pênalti do Lewandowski, que ele ainda perdeu o primeiro pênalti, mas o goleiro se antecipou, né? Teve invasão, ele avançou muito, aí o árbitro mandou voltar, ele mudou o canto e fez o único gol da Polônia no jogo e a França não tomou conhecimento. 3x1 com o show de Mibapê. Olha, o Mibapê, para mim, vai ser o melhor dessa Copa, hein? Para mim, o Mibapê, que já está fazendo o maior sucesso, artilheiro da Copa do Mundo, ele tem 9 gols em Copa do Mundo com 23 anos apenas. 23 anos apenas o Mibapê. Em gols marcados na Copa do Mundo, antes de completar 24 anos, ele ultrapassou o Pelé. Pelé que ficou com 7 gols antes de completar 24 anos e o Mibapê que tem 23 anos chegou ao seu oitavo gol, só que ele tem 9 gols aí em Copas. Realmente é impressionante o Mibapê, que deve ser aí o grande nome dessa Copa. No outro jogo, a Inglaterra venceu a seleção de Senegal sem sustos, hein? 3x0 a Inglaterra não tomou conhecimento da seleção de Senegal. É mais um confronto, então, definido das quartas. França e Inglaterra, Holanda e Argentina. Que beleza, hein? Holanda e Argentina, França e Inglaterra, dois grandes confrontos de quartas da Copa do Mundo. Amanhã teremos mais jogos e o Brasil em campo. Vamos com tudo. Saudações. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Bate no peito e diz Isso aqui é Flamengo. Valeu!